A abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Goiás foi marcada por protestos. No cartaz, o pedido de servidoras da casa por respeito. Elas manifestavam contra o deputado Amaury Ribeiro, do PRP, que provocou polêmica depois que assistiu a posse dos deputados no começo do ano com a mulher no colo. E falou de forma pejorativa há poucos dias que na gestão passada, muitas assessoras eram contratadas para servir os deputados. Sobre a polêmica, o deputado falou com nossa equipe. O que eu disse na minha entrevista é que deputados contratavam no passado comissionadas que ficavam à disposição para servir deputados e não faziam nada. Da mesma forma que eles também contratavam ex-prefeitos, pessoas ligadas a políticos, para não fazerem nada. Os vulgos, fantasminhas, camaradas que existiam nessa casa na gestão passada e eu espero que isso não aconteça agora. O governador Ronaldo Caiado participou da abertura da 19ª Legislatura. O discurso, que durou mais de uma hora, foi interrompido por várias vezes por professores que protestavam pelos salários atrasados. Nós estamos apresentando tudo que o governo tem em caixa. Então, no momento em que nós estivermos em condições, nós vamos pagar. Sobre a ligação entre Executivo e Legislativo, ele disse que vai estar atento aos projetos da casa. A parceria com a Assembleia Legislativa é indispensável, é um fator determinante em qualquer avanço que o Estado possa ter. Tem que ser compartilhado com os nossos deputados estaduais e todos eles sendo partícipes de qualquer obra e qualquer avanço que o Estado faça. A primeira sessão extraordinária do Oro está marcada para a próxima terça-feira, às 3 horas da tarde. Nos bastidores, já existe movimentação para definir os participantes das 16 comissões permanentes. Cada deputado pode participar de até duas comissões. Aqui nós somos abertos a todos que possam vir aqui buscar a sua representatividade, os seus deputados e buscar os benefícios para as suas cidades. Então a parceria é essa, uma parceria muito dialogada, equilibrada e harmoniosa entre os poderes. Sabemos que o desafio não vai ser fácil, mas temos a certeza e a convicção que o povo goiano votou nesses parlamentares e os colocou aqui acreditando que eles estariam dando a sua parcela de contribuição para esse grande desafio. O presidente da Assembleia Legislativa, apesar de ser de oposição ao governo, ressaltou a importância de trabalhar juntos. Então vai ser esse tom, nós vamos debater todos os projetos antes de colocar em plenário.